VU-U-U-U-FIOTE, o mais bravo do Youtube Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os bichitos de raça Vem, vem da xerequinha, os bichitos de raça Vem, vem da xerequinha, os bichitos de raça É tilocada, tilocada, na xereca da danada Então vem da xerequinha, os bichitos de raça Vem, vem da xerequinha, os bichitos de raça É tilocada, na xereca da danada Vem da xerequinha, os bichitos de raça É tilocada, na xereca da danada Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os bichos de raça Vem, vem da xerequinha, os bichos de raça Vem, vem da xerequinha, os bichos de raça É pirocada, pirocada na xereca, danada Então vem da xerequinha, os bichos de raça Vem, vem da xerequinha, os bichos de raça É pirocada, pirocada na xereca, danada Vem da xerequinha, os bichos de raça É pirocada, pirocada na xereca, danada Tchau, tchau